O 73, 73, 73, G54 Você vai acompanhar de perto agora e vai saber como é que as pessoas fazem para viver bem. É, a Associação Cristã dos Moços de Londrina tem um trabalho diferenciado junto com o pessoal da terceira idade. E a festa junina deles está acontecendo agora e eu bato um papo com várias pessoas que participam aqui da ACM, principalmente senhoras com mais de 50 anos, senhoras e senhores também. E a Lourdes Vinagre, ela faz a hidroginástica, é isso? A hidro. E por que você faz hidroginástica? Para a qualidade da minha saúde, para a minha saúde, qualidade de vida, para ter uma vida mais longa, e para isso, para dor nas pernas, para artrite, artrose. Rosalina, você participa aqui da hidroginástica, aqui na Associação Cristã dos Moços, há algum tempo? Há 12 anos. 12 anos? 12 anos. E por que você participa? Ah, é bom para o corpo, né? Para, assim, circulação de sangue, é bom para o corpo. A vida muda? Ah, muda, muda bastante, né? Você fica, sai mais de casa, meu marido estava em casa, era doente, morreu. Aí você começa a sair, você conhece as amigas, vira muito amiga das pessoas. É assim. Leonilda, você é irmã da Doralice, e vocês fazem hidroginástica aqui na Associação Cristã dos Moços. Por que você faz hidroginástica? Para melhorar a qualidade de vida, né? Tem muita dor nos joelhos. E o resultado é bom? É ótimo, né? E aí, irmã? Também, para melhorar a qualidade de vida, para fazer amizade, conhecer novas pessoas. Já faz 10 anos que eu faço hidroginástica. Tudo isso? Tudo isso. Ô, Linda, a festa junina da Associação Cristã dos Moços está boa? É boa demais, muito boa. Você faz hidroginástica? Faço. E o que você acha? Olha, para mim foi muito bom que eu melhorei bastante, né? Melhorei bastante. Deixei até um pouco dos remédios, sabe? Foi muito bom. Aqui o ambiente é gostoso? É muito gostoso. Todo mundo respeita a gente, né? A gente também respeita eles. É muito bom. Tanto você, Maria Aparecida, como a Odila, vocês fazem hidroginástica aqui na SEMI? Quase. E você faz por quê? Porque eu acho que é melhor para a vida da gente só ficar parada, né? Tem que fazer algum movimento. E quando vem para cá, junta as amigas? Junta. E é só festa? É só festa. E agora vai jogar bingo? Vou jogar bingo. E vai torcer para ganhar? Ah, mas com certeza eu quero ganhar. E a Odila? Odila, você também vem aqui para a hidroginástica? Venho. Faz tempo? Faz 10 anos. 10 anos? 10 anos que você está aqui na ACM? E o que você diz da hidro? Ah, é muito bom. Eu gosto. Muito bom. E você veio para cá por quê? Para ser melhor para a vida da gente, para a saúde. É isso aí, pessoal. Em 30 e 7, 3 e 7. Uma salvação para a vida da gente. Filda, você faz hidroginástica há quanto tempo? Aqui dois anos, mas eu faço há 30 anos, porque eu fazia em outra academia. E você veio para a ACM, por quê? A academia que eu fazia tinha 22 degraus e eu tenho artrose nos joelhos. Então o médico disse, ou você para ou procura outra. Aí eu procurando, achei essa que não tem escadas. A Mercedes Cotarelli, florista, fez muitos programas comigo, muitos chapéus, arranjos de cabeça para noivas. Olha, essa mulher tem mãos de ouro e veio hoje participar dessa festa junina aqui da ACM. Você veio por quê? Eu vim, meu filho está fazendo ainda, hidro, né? E falou, mãe, vamos, 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 vou aproveitar, ficar alegre, né? Logo eu vou vir para cá. E você gosta desse ambiente? Eu gosto. Gosto, gosto ficar alegre. Eu amo. Olha, o seu nabor, ele é de quando foi fundada a Associação Cristã dos Moços de Londrina. Faz tempo? Faz tempo. 1960 e pouco, 68. E o objetivo foi sempre apoiar? É, a ACM é um órgão mundial, né? O objetivo da ACM é sempre esse, né? Um órgão mundial. Então todas as normas da ACM nós trouxemos para cá e implantamos. Aqui o Lélio César, o padre, né? O Délio César, finado Délio César. O Toninho, o Ribeiro, eu. Então nós compramos do, 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 esse, é, em nome da ACM, que o Toninho já era ACM, nos tornamos ACM e estamos aqui, eu estou aqui até hoje ainda. A ACM é mundial, mundial. O mundo todo tem ACM, até na África, em tudo quanto é grande, quantos lugares tem ACM. E aqui era uma parceria com a Unifil, né? Que a Unifil é o braço forte, né? Claro, né? A Unifil é a mãe. E aqui nós, nós velhos, ACMistas, hoje é clube, não se sustenta mais só de mensalidades, né? Mas a ACM nos trouxe, a Unifil nos trouxe. Essa tranquilidade nos deu a tranquilidade total da parceria com a ACM. A ACM que vinha numa situação muito complicada, né? O próprio Nabor foi presidente, é até hoje, mas foi durante muitos anos um período difícil. E a partir de 2005, com a parceria com a Unifil, né? Graças à visão do doutor Eleazar, o apoio, nós viemos para somar também, para trabalhar. E começamos com um grupo pequeno, né? De idosos, à época. Nós tínhamos cerca de 70, 80. E chegamos, né? A essa marca expressiva. Hoje, nós sempre ficamos ali com 700, 750 pessoas, né? Que podem desfrutar dessa estrutura maravilhosa. Vir aqui durante a semana, passar momentos agradáveis, de convivência, conversam, brincam. É uma festa bacana, né? Uma festinha caipira, para o pessoal dançar um pouquinho, se divertir. Tem aí o show de prêmios também. É o que o pessoal gosta, com um bom cachorro-quente, um bom pastel, um refrigerante gelado. Então, é mais uma oportunidade da gente passar aí com os amigos uma tarde bem bacana, uma tarde gostosa. Reginaldo, essa festa é programada todo ano? Isso, dona Mafalda. Aqui a gente tem o hábito de fazer essa festa para comemorar junto com os idosos aqui, que faz parte do nosso grupo aqui, né? E aí, todo ano, entre julho e agosto, a gente faz essa festa para poder confraternizar todo mundo aqui. E é uma equipe engrenada? Olha, aqui nós estamos com todos os colaboradores da instituição aqui, desde a zeladoria, manutenção, portaria, todo mundo engajado aqui para fazer uma festa boa para todo mundo. E você está na coordenação da comida? Ah, eu gosto, né? A gente, desde ontem, estava preparando tudo aí com carinho, né? O pessoal está prestigiando, gostando, principalmente do pastel ali, está saindo bastante, né? A gente trabalha para o benefício aí do nosso grupo de idosos. Quando é preparar o pastel, então, que eu vou testar. É pra já! Música 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 Música